Fala pessoal do canal pra sempre Leandro Leonardo agora vou mostrar meu dvd com mais detalhes o dvd leonardo esse alguém sou eu tava lacrado ó novinho ó tá aqui ó tá até o lá que tirei agorinha tá aqui pra mostrar ele vou mostrar aqui pra vocês com mais detalhes dvd lindo é um dos meus preferidos dos meus preferidos da carreira do leonardo né é o meu segundo que eu tenho meu primeiro é do ano ali do dvd todas as coisas do mundo né esse é o segundo que eu adquiro quero começar a completar a coleção do dvd do leonardo está aqui as 24 faixas tem música que ele nunca mais cantou no no repertório dele né a quem é aquela quem é né quem é o dono dos seus olhos quanto nosso amor valeu dor de amor não tem jeito ele nunca mais cantou tanta música legal aqui que infelizmente o leonardo nunca mais mais colocou no no seu repertório gente e o dvd ó ele é muito bonito o encarte dele é uma foto demais e vem com umas olha aqui ó olha o que que vem aqui vem um encarte dele as fotos aqui são muito bonitas para vocês são muito bonita gente olha aqui ó olha as fotos é se não me engano esse dvd aqui de 2008 né é do ano de gravado se eu não me engano se eu tiver errado alguém me corrija aí por favor mas é do ano de 2008 aqui olha que foto bonita do do leonardo que massa né que tem todas as as músicas né e aqui tem mais um pouco de de fotos aqui ó olha que legal top demais em top demais é difícil um dvd tão bem bonita hoje 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 não não existe mais né hoje infelizmente é só pelo youtube mesmo né aqui né tal também e aqui atrás tem mais um eu só não vou tirar como eu tô segurando só com uma mão né mas aqui tem outra foto aqui atrás também se não me engano é é deve ser do lado pago e tal então é muito bonito curtir demais gente vale a pena se você não tem vale a pena eu comprei ele no no mercadolivre acho que foi eu não lembro de comprei ele ou na shopping ou no ou ou no no mercadolivre paguei uns 30 e poucos reais com o freto foi uns 40 e poucos mas valeu a pena e valeu a pena porque chegou lacrado novinho e muito bonito meu dvd preferido aí do leonardo tem ele completo no youtube é só você dar uma uma programa vai no canal oficial do leonardo que você vai estar completo lá eu uma vez eu assisti por lá beleza valeu o povo abração aí tamo junto